Uau! O museu de chocolate é exatamente como eu sonhei! Um museu inteiro feito de chocolate! Eu respeito a ousadia do artista que usou esse nugget. Sabe o que eu respeito? Que eu vou comer esse negócio! Afaste-se, por favor. Nossa arte de chocolate deve ser devorada apenas com os olhos. O quê? Estamos cercados por chocolate e não podemos comer nem um pouquinho? Podem degustar. Uma dessas pequenas e deliciosas amostras. Vocês estão zombando das pessoas comuns com suas chiquezas. Isso não é justo! Vamos embora! Esperem! Tem uma outra forma de conseguir mais chocolate, vocês sabiam? Ah! Essa estátua inteira de chocolate meio amargo irá para o vencedor dos... Jogos de chocolate! Jogos de chocolate? Uma batalha histórica em que o último homem de pé leva o doce prêmio? Isso aí! Inscrições aqui. Finalmente! Esse cara está falando a minha língua! Aquela estátua já é minha! Não só a sua! Ah! É nossa! O que está fazendo? Ei! Qual é? Eu quero ser o vencedor que leva tudo! Isso é tão legal! Isso! Uau! Uau! Ah, isso não é justo! Essa estátua é só minha! Neste jogo, cada um terá uma barra de chocolate presa ao seu próprio capacete. Vocês devem derrubar a barra de chocolate do amiguinho e o último com a barra no capacete ganha a estátua. Tá! Tanto faz! Vamos começar logo! Não é chocolate e menos papo furado! Ah! 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 Aloha! André! O que você está fazendo aqui? Vai comprar seu próprio doce! Por que comprar se eu posso ganhar? Eu vou ganhar! Então é melhor irem para casa! Perdedores! É, André! Um de nós com certeza vai levar essa estátua para casa! Ele derruba pinhatas na primeira tacada! Como ele faz isso? Hora de ajustar nossa estratégia, time! Esses brutamontes aqui podem vencer qualquer um de nós! Mas se trabalharmos bem juntos, ainda podemos ser uma equipe incrível! Nossa única chance é trabalhando juntos! Aí a gente divide o prêmio! O quê? Não! Não! Eu não quero dividir! Quieto! A gente consegue! Vamos fazer que nem caramelo, grudar de um jeito que ninguém separa! Tá bom! Os jogos de chocolate estão prestes a começar! Joguem limpo! E que todos tenham muita sorte, porque vocês vão precisar! Ah! 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 Lembrem do caramelo, um grudado no outro, beleza? Poxa vida! Nada de chocolate pra mim! Esses brutamontes não são vários pras nossas táticas superiores! Ah! 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 Aquele cara tá aberto! Vou correr lá e pegar ele! Não, Ginger! Mas olha, ele tá lá! Vamos ficar juntos! Eu vou pegar ele! Não, Ginger! Continua aqui! Ginger, não! 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 Ah! E cada criança, Pussi! E Pena! Mandou bem Pena! Nossa! Vamos lá! Ah! Ora, se não é o André Lembra que você achou que todo mundo ia perder esse campeonato? Claro que eu me lembro E agora está acontecendo de verdade Espera, eu vou chegar um pouquinho mais perto Pronto, eu peguei você Mas eu acertei o seu chocolate Isso não é justo comigo Você está roubando Olha quem chegou na sala dos perdedores Ginger, aquele que não joga em equipe O André está roubando Eu acertei o chocolate dele Mas ele nem se mexeu Alec mentiroso é mau perdedor Ei, tem alguém na sua esquerda, docinho? Entendido, bombonzinho Não Não Eu vou te vingar, Tom Não, não vai A estátua de chocolate é minha André, como é que você ainda está competindo? Eu tenho talento nato Temos o ganhador da estátua de chocolate Temos o ganhador da estátua de chocolate Eu nunca duvidei do meu potencial Me leve até o delicioso prêmio Muito estranho De todos aqueles competidores Nunca imaginei que o mais difícil de enfrentar seria o André É porque o André trapaceou Olha Essa é a minha flecha Mas por que está suja de chocolate? Eu não acertei o André Ah, não, Angela Você acertou Mas o chocolate dele continuou no mesmo lugar É Isso é chocolate de capacete Tem alguma coisa estranha rolando aqui Nosso plano funcionou A cola do seu capacete Manteve o chocolate no lugar E você derrotou os fazfalhos Que acreditaram na competição Eles não tinham a menor chance contra a nossa trapaça Então a estátua é sua Mas não se esqueça da sua parte do acordo Você me prometeu a Nougat Lisa Mas é claro, senhor Eu sou justíssimo A não ser quando não sou Eu estava certa e ninguém acreditou em mim Sinto muito, Ginger Mas eles não vão se safar dessa Os jogos de chocolate chegaram ao fim Parabéns ao nosso mais que merecido e talentoso campeão Amém Parei já essa cerimônia Ele é um trapaceiro E trapaceiros nunca vencem Eles não acreditam na gente Temos que provar Basta Ativar choco Segurança já Tá legal Que comece a dança do doce Não é isso que acontece com uma bengala doce Quando se choca com um chocolate Não Calma aí, gente Eu posso explicar tudo Ele me obrigou a fazer isso A multidão não tá ouvindo Corre Socorro, me salvem Olha o chocolate pra todo mundo É a revolução Nós conseguimos Levamos o chocolate ao povo É Uma pena que depois de dividir a estátua Ficamos com a mesma quantidade de chocolate Que a gente iria Ter comido lá no museu Pelo menos garantimos que todos estavam jogando limpo E é isso que importa Exatamente Mandou bem, Ginger É isso aí